Eu fiz essa daqui, para as meninas que encostam no fluxo Que bebe catuava com gelo de coqueiro Fala com tudo, que fica loucona Vai se acabar, se pede das amigas E começa a dançar, e começa a dançar E começa a dançar Loucona ela tá, do que sei lá Acho que é de bala, de doce também, de catuava Loucona ela tá, do que sei lá Já vi ela com bala, com doce também, com catuava Loucona ela tá, do que sei lá Acho que é de bala, de doce também, de catuava Acho que é de bala, de doce também, de catuava Acho que é de bala, de doce também, de catuava Eu fiz essa daqui para as meninas que encostam no fluxo Que bebe catuola, congela de coque, fala com tudo Que fica loucona, vai se acabar, se pede das amigas E começa a dançar, e começa a dançar, e começa a dançar Loucona ela tá, do que sei lá, acho que é de bala, de doce também, de catuaba Loucona ela tá, do que sei lá, já vi ela com bala, com doce também, com catuaba Loucona ela tá, do que sei lá, acho que é de bala, de doce também, com catuaba Acho que é de bala, de doce também, com catuaba Acho que é de bala, de doce também, com catuaba Loucona ela tá, do que sei lá, acho que é de bala, de doce também, com catuaba